Tudo bom? Hoje eu estou passando aqui de novo para perguntar qual é a sua opinião a respeito da volta de Jesus. Você é daqueles que acreditam que Ele vai voltar para buscar a sua igreja ou é daqueles que acreditam que está demorando demais? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está voltando para buscar o seu povo. E se nós não despertarmos, não acordarmos, Ele vai voltar, a igreja vai ser levada e nós vamos ficar. E eu e você não queremos ficar aqui, não é? Então vamos nos apressar e fazer a vontade do Senhor para que o nosso nome também seja escrito no livro da vida. Até mais!